Lá, 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 lá Quero ver eu desmanchar os seus cabelos Nos seus olhos um verão de amor Percorrer as ondas do seu corpo Em todas as direções, pelos caminhos do amor Quero beijar detalhes quase inesquecíveis Antes que a noite encontre o amanhecer Numa paisagem sem nuvens e sem medo Quero fazer uma morada pro meu ser Quero ver você flutuar sobre o amanhecer Quero me sentir seguro no amor mais puro pra melhor viver Vem colorir meus pensamentos com seu jeito sedutor Quero sonhar de perto, ver o rumo certo do nosso amor Quero revelar sua beleza no espelho dos olhos meus Quero improvisar na sua vida a semente de amor Sem temer um adeus Quero ser o seu perfume preferido Que te acompanha invisível pelas ruas Quero ser sua lembrança inesquecível E a palavra de amor e ternura Quero ver você flutuar sobre o amanhecer Quero me sentir seguro no amor mais puro pra melhor viver Vem colorir meus pensamentos com seu jeito sedutor Quero sonhar de perto, ver o rumo certo do nosso amor Quero ver você flutuar sobre o amanhecer Quero me sentir seguro no amor mais puro pra melhor viver